E os Gonçalves Fez a finta para cima do primeiro aqui, é o Zé Rafael Partiu, trouxe a bola por dentro Vai tentar bater, cadê o pé esquerdo Não achou, vem a bola para o João Tenta cruzamento, a bola voltou agora sim No pé direito dele GOOOOOOOL Do Ceará Matheus Gonçalves Where é recovery? Tда! arrive rir esse em significa vel e alive vir 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 Cruzamento, passou, Petson, bate no Danilo! Rebote, Matheus Gonçalves limpou, bateu, gol! Gol do Vozão! Matheus Gonçalves! Batendo no cantinho! Pra soltar esse grito que o torcedor do Vozão tava louco pra soltar no segundo tempo! Aplausos! Amém. O tempo passa, vale três pontos que são importantes demais. Matheus Gonçalves balançou. Samuel Xavier, perna esquerda dentro da área. Essa bola tá viva. Pessoal do Ceará pedindo um toque. Vem Ceará, bola na área. Colocou, bateu. Explodiu, bateu. Colocou, vai, vozão. Vai, Matheus Gonçalves. Empata o jogo na Arena Castelão. O futebol é fantástico. Tem que acreditar até o final. Matheus Gonçalves bateu. Explodiu na marcação. Sobrou pra ele. Pro fundo do gol. Por todos os ângulos. Empata o Ceará. Agora o Ceará tem dois. Bahia tem dois. O que é que só você viu, Fernando? Bahia, é o que a gente falava. O Roger Machado fez algumas substituições e trouxe muito o Ceará pro seu campo. O Ceará veio pra bafa, o Ceará veio de uma maneira até desorganizada, mas veio com a raça, com o peso dessa camisa. Gonçalves chegou, entrou na área, ele é rápido, ajeita, pode bater, queimou pro gol. Toca a música. Ah, perdimento. Ah, opa. Valeu o gol. Toca a música. É gol do Fosão. Gol. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves pode vibrar. A rocha. A rocha, Bozão. Matheus Gonçalves, o Ceará fica no maior. E os 32 times que vão participar da próxima edição, tem o Benfica do Jesus, hein? O Benfica do Cebolinha. Vamos ver como vai se comportar o Benfica de JJ. Que bola, que bola. Pra sair cara a cara, pra fazer. Matheus limpou, vai fazer. Gol. Gol. Reduzira. Matheus Gonçalves amplia a vantagem aos 30 minutos do segundo tempo. Um passe espetacular.